Fala aí galera, beleza? O Cupra aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez um vídeo de notícias, quero falar pra vocês todos os anúncios que tivemos de mangás nesta semana aqui do final de maio. No caso, estou gravando esse vídeo aqui no final da quinta-feira, já madrugada de sexta, então vou comentar sobre os anúncios que tiveram da editora Panini e da editora JBC na segunda, terça, quarta e quinta. Teremos mais anúncios, mais um anúncio da Panini na sexta e JBC talvez temos outros anúncios sexta, sábado e domingo. Então provavelmente no domingo eu posto outro vídeo comentando esses outros anúncios, beleza? Eu vou pegar as imagens pra mostrar pra vocês dos mangás. Do Instagram é do Mangás Brasil, tá? A página é Mangás Brasil. Se você não segue, pô, segue aí. Postam tudo de notícias, atualizações, sobretudo das editoras. O link do Instagram deles vai estar na descrição, beleza? Tudo que eu vejo de mangá é pela Mangás Brasil. No Twitter eu sigo em Mangás Brasil e algumas outras páginas, mas no Instagram Mangás Brasil. O link vai estar na descrição aqui do perfil deles, beleza? Segue lá. Primeiro, na segunda-feira, a Panini anunciou mais uma novel de Naruto, Konoha Hiden, a história secreta de Konoha, um dia perfeito para se casar, que é uma novel, a gente já teve novel, acho que do Kakashi, do Shikamaru e da Sakura. E agora é a quarta que tá sendo lançada aqui no Brasil, do final do anime do Naruto, caso você que assistiu o anime, que tem a cena do casamento, tem aquela missão que ele vai com a Hinata e aí os outros personagens do Naruto começam a se preparar para o casamento, para dar presente para eles e tal. É mais nessa pegada, novel eu não leio nenhuma, então aí é mais para quem se interessa na novel e Naruto. Não tenho nenhum mangá de Naruto, então a novel também não tem interesse. Logo depois, a editora JBC anunciou um relançamento do mangá A Princesa e o Cavaleiro, que é do Osamu Tezuka. Para quem não sabe, Osamu Tezuka é o pai do mangá, né, considerado. Recebe esse título pelas diversas obras marcantes e que marcou na história e muitos mangakás se inspiraram nele e ele é realmente considerado o pai do mangá. Porém, são mangás bem antigos e tem gente que não gosta desse estilo. Se você for ver qualquer mangá dele, é bem um traço bem mais antigo, bem diferente do que a gente tá acostumado de mangás atuais. Tá ligado? Você consegue ver a diferença de um mangá dos anos de 2010 até 2020? Você já vê uma diferença dos mangás dos anos 2000, anos 90? Osamu Tezuka é anos 50, eu acho? Olha lá, esse mangá foi publicado entre 1953 e 1956. Ele já foi lançado aqui numa versão meio tanco, em 8 volumes, e agora vai ser relançado num formato big. São dois volumes big, provavelmente aí com suas 400 páginas cada um. Preço, não divulgaram, porém, o volume big da JBC que vai sair agora, que é o What a Wonderful World, do Inuasano, vai sair a 60 reais. Dependendo do acabamento, pode até sair mais caro, uns 62, 65. Já coloquem na cabeça que vai ser essa faixa de preço. Esse eu acho que eu vou pegar, que eu sempre tive interesse em A Princesa do Cavaleiro, porque desde que eu comecei a ler mangá, a minha mãe me falou de um que ela conhecia, porque era de um desenho que ela assistia, que eu acho que era As Aventuras de Safiri, era o nome do desenho, que é justamente A Princesa e o Cavaleiro. Então esse eu tenho interesse em ler. O próximo que a JBC anunciou aqui é Kamen Rider Kuga. Sim, Kamen Rider também é um título que a New Pop anunciou, eu perguntei lá no Twitter pra quem manja do título. Eles não têm nenhuma ligação, as histórias são independentes, porém, talvez tenha alguma coisa a ver, mas sabe, você não precisa ler um pra entender o outro, saca? É um mangá em andamento com 16 volumes, e esse é um mangá bem específico, pra um público bem específico, que é a galera que curte Tokusatsu, que é essa pegada Ultraman, Jaspion, pra quem curte, que tem uma comunidade grande até aqui no Brasil, pô, deve ter amado esse título, pra mim não me interessa, pra muita gente também não interessa. É um título longo, 16 volumes, tá ligado? Mas é isso, mais um anúncio. Depois a Panini veio com o anúncio de Aonoflag, ou se preferir falar, Blue Flag. É um mangá que eu já tinha ouvido falar, então quando anunciaram eu falei, caramba, que da hora. Ele é do gênero romance e drama, é uma pegada que eu gosto, é completo em 8 volumes e vai ser mensal. Aí lá vem a Panini que tá deixando tudo mensal, mas tem muito mangá mensal, tem muito mangá mensal. A R$29,90 complica. Vai começar a ser publicado em agosto, então, em 8 meses, finaliza no Brasil. Pra quem gosta, maravilha, ou só colecionar 1, 2 mangás, só, ô, beleza. Em 8 meses eu completo o meu mangá favorito aí. Mas no meu caso, coleciono muita coisa, né? Meu medo de esgotar é real. Mas eu sou bem interessado nesse mangá. Depois a JTBC anunciou um volume único, né? Um one shot de drama chamado My Broken Mariko. Que é um mangá, uma história que traz temas profundos como abuso, depressão e perdão. É um volume único com 5 capítulos. Só por tratar desses assuntos eu já fiquei interessado. Eu gosto bastante de histórias de drama. Então é um volume único que eu normalmente, é difícil me interessar por algum volume único. Mas é um que já me despertou interesse, a capa é muito bonita também. Se vocês quiserem saber mais sobre as sinopses dos mangás que eu tô falando aqui, entra lá no Instagram dos Mangás Brasil, que em cada post tem a sinopse direitinho. Chegando na quarta-feira, Panini anunciou o mangá Lady Snowblood, uma história de vingança. Aqueles que falaram, ah, na quarta vai ter um anúncio de um mangá antigo, né? De uns bons anos atrás. E esse, realmente antigo, foi publicado em 1972. E ele é escrito pelo mesmo autor de Lobo Solitário. Pra quem já curte o autor aí, já tem uma relação. E pra quem está perguntando se tem alguma relação com o anime dessa temporada, que é o Joran, The Princess of Snow and Blood, que é bem parecido até o nome. O anime é o que eu li sobre, né? Que o anime é inspirado, tem várias referências baseadas nesse mangá. Mas que não é a mesma história, tá? Não é a mesma coisa. Completo em quatro volumes, ação e drama. Tem uma pegada, né? Um traço mais antigo. E ele vai ser mensal. É um mangá que custa R$39,90, R$40, mensal. Então, pra quem se interessar aí, já prepara o bolso. Porém, eu acho que ele é um mangá muito específico. Não creio que ele vai esgotar rápido. Dá pra esperar por promoções. Depois, JBC veio com uma bomba e anunciou Buda, do Osamu Tezuka. Esse daí que já tinha sido publicado aqui no Brasil pela editora Conrad, se eu não me engano, acho que com 14 volumes. E agora vai ser publicado num formato meio big, em oito volumes. Do gênero drama e sobrenatural, cara, Buda eu já ouvi falar muito bem. Fala que é um bagulho muito louco. Fiquei bem interessado nesse anúncio. Além do que, é do Osamu Tezuka. Então a gente sabe que provavelmente vai sair coisa boa daí. Porém, é daqueles mangás que você que só curte Shonen, por exemplo, talvez não seja a sua praia, entendeu? E por último, nessa quinta-feira, tivemos dois baita anúncios, na minha opinião. Um que foi super inesperado, que é o Mangá do Galo. Juro, nunca eu can imaginei que eu ia lançar o Mangá do Galo. Tem um volume só no Japão. Eu já vi meme disso no Twitter, desse Mangá do Galo. E eu falei, mano, pega meu dinheiro, Farine, eu vou comprar esse negócio. Então, um mangá tranquilinho, até lançar, que lança em agosto, talvez saia um volume 2 já, não sei. Tem tempo, é um mangá que, pô, a gente já vai comprar, já vai alcançar o Japão. Então, é aquele que vai ser bem tranquilo de colecionar. E se você não viu nada, eu acho que só saíram 4 capítulos até agora. E é bem engraçado. O nome do mangá é Rooster's Fighters. E ele é de ação e comédia, a história é de um galo que acho que vai salvar o planeta Terra, um negócio assim. E ele é desenhado de um jeito, cara, engraçado. E por último, nesta noite de quinta-feira, a JBC anunciou isso, que a gente já tava aguardando, já imaginava que iria vir alguma hora, assim, já, todo mundo já tava nesse murmurinho. Que é Soul Eater, The Perfect Edition. É um Kanzenban de Soul Eater, completo em 17 volumes. A edição gringa da Perfect Edition, ela é em capa dura, acho que em papel cochê. Estou torcendo que a JBC traga num formato big capa cartão, tá ligado? Num papel mais barato. Porque se vier numa edição big, né, esse padrão, os big da JBC, vai vir ali nos seus, entre 60 e 65 reais. Se vier num padrão Kanzenban, no caso Kanzenban eu quero dizer capa dura, com papel cochê, aí chuta lá pra casa dos 70 e pouco, 80 reais. Aí vai ser muito caro. Mas eu acho que é a hora perfeita pra você que, pô, quero ter Soul Eater. Pode ser a edição antiga mesmo, porque é uma edição boa. Ela foi lançada, acho que entre 2012 e 2014. Já vi um monte de gente anunciando a edição antiga, vendendo já, porque quer comprar a nova. Então já vi alguns aí. Soul Eaters completos por 250, são 25 volumes, né. 250, 10 reais por volume. Já vi mais barato que 250. Mas aí depende, né, do estado do mangá. Se tá bem conservado ou não. Eu vou atrás do meu Soul Eater. Se alguém tiver vendendo um Twitter completo, um ou 25, sem buracos, quiser mandar uma mensagem no Instagram, no Twitter, eu tenho interesse. Porque, né, vai vir bem cara essa edição. Caso eu goste muito do mangá, eu posso me desfazer e aí focar na edição de luxo. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo trazendo a notícia pra vocês. Na segunda, devo postar um vídeo sobre os anúncios de sexta, sábado e domingo. Chuto que deve ter mais uns 3, 4 anúncios nesses dias. E é isso, quero saber quais vocês se interessaram, qual vocês vão pegar, com certeza, aqueles que vocês estão pensando. Já leu algum desses? Comenta aqui embaixo se recomenda pra galera ou não recomenda também. Agradecer aos membros do canal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Tamo junto, rapaziada. É isso, redes sociais aparecendo aqui do lado. É isso, valeu, falou, fui e tchau.